Olá meus amores, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês e hoje, amores, é mais um vídeo de desafio feio para a bonita. Vocês sempre me pedem pra voltar a fazer esse desafio, pra fazer mais Sims assim, pra mandar Sims pra mim e, amores, eu decidi trazer aqui de vez em quando pra vocês o desafio também aqui no canal. Eu vou misturar com algumas outras coisas aqui, alguns outros desafios curtinhos, mas, amores, eu vou fazer hoje mais um episódio de desafio feio para a bonita. Eu espero muito que vocês estejam empolgados e não se esqueçam, amores, que no mês de maio a gente tem vídeos todos os dias às 10 da manhã aqui no canal. Então não perca nenhum vídeo, coloca um alarme aí pra você chegar em casa, se você estiver na faculdade, na escola, no trabalho, pra você poder correr pra assistir ou antes de você ir pra escola, pro trabalho, pra faculdade, pra você correr aqui e assistir também, tá bom? E é isso, amores, eu espero muito que vocês gostem e vamos lá pra mais um episódio de desafio feio para a bonita. Olha só, quero mostrar pra vocês aqui, amores, que eu fui olhar aqui os Sims que vocês me mandaram e eu escolhi essa daqui, tá? Essa aqui é, o nome dela é Gisele e o sonho dela, olha só, é se tornar uma fada madrinha. Ela quer se transformar, ela disse que não tem muita sorte com a beleza e ela gostaria de se transformar em uma fada madrinha. Então, amores, vamos lá. Eu escolhi ela porque ela foi mandada também esse ano aqui e, mesmo já não tendo feito, a Kately, né, deve ter assistido os vídeos antigos, ter gostado ou ter a esperança de eu fazer mais. Então, amores, a gente vai botar ela aqui, olha só, Gisele e Carvalho, e vamos tentar deixá-la um pouquinho mais bonita aqui, tá? Lembrando, amores, uma coisa muito importante é que não importa se você é assim, se você é diferente dela, se você é mais cheinha, se você é mais magrinho. Esse daqui é uma brincadeira que a gente faz, deixando os filmes uns bonitinhos. É brincadeira, brincadeira mesmo, é bobeira. Mas, amores, eu quero que vocês se lembrem que não importa se você é perfeitamente magrinho ou gordinho, ou, sabe, se você tem uma coisa que você não gosta em você. Porque, amores, a coisa mais importante, uma beleza que nunca vai acabar é a beleza que tá dentro de você. É o caráter, é a bondade, é a beleza interior. E isso é meio clichê, mas é verdade, sabe? Eu já fui bem magrinha assim, agora eu já tô mais gordinha, eu já fui mais gordinha do que eu tô. E, amores, eu acho que o mais importante é como eu sou hoje, eu acho que eu tenho me tornado uma pessoa um pouco melhor. Ainda tenho muita coisa pra ser, mas aquela beleza é uma coisa que eu quero sempre me apegar e passar pra Bela, e passar pra vocês hoje, que é Dia das Mães. Lembre-se que a beleza mais importante é de dentro, a bondade. Isso se torna você muito mais bonito, sabe? Então, a humildade, a compreensão, como você vê as outras pessoas, como você respeita as outras pessoas, os seus pais, a sua mãe, os seus amigos, sabe? O que você é de verdade por dentro, isso ninguém vai mudar de você. Então, lembrem-se disso, sabe? Que isso é um desafio, foi pra Brinita, é uma brincadeira. Mas, amores, não sigam os padrões, sejam vocês, se amem, tá? Porque você é perfeito do jeito que você é, do seu jeito, do seu tamanho, do seu peso, da sua classe social, tudo. Você é perfeito desse jeito, se você tiver uma bondade, se você for uma pessoa boa, essa sua luz, a sua beleza vai estar sempre... Ninguém vai poder tirar isso de você. Então, eu queria passar esse recadinho pra vocês hoje, que é Dia das Mães e tudo. E agora eu vou tirar minha câmera, a gente vai começar a embelezar ela aqui, mais ou menos, deixar ela uma cara meio de fada madrinha, que é o sonho dela. Mas, lembrando que isso é uma brincadeira e que a gente tem que focar no que tem por dentro, tá bom? Então, é isso, amores, porque, olha só, se a Gisele, ela focar na beleza dela... Opa, tá a tela preta. Ó, pronto. Se a Gisele focar na beleza dela, amores, ela não precisa mudar nada pra ser bonita, tá? Então, pra ser uma fada madrinha, pra ser bondosa, então, é isso que eu queria falar pra vocês. É muito importante aqui e é isso. Vamos lá, vamos tirar essa roupa aqui dela. Então, olha só, olha só, ela aqui, gente, ela tá muito magrinha. Gisele, vamos comer uma coxinha, vamos dar uma engordadinha aqui. Olha só, meu mouse tá grudando, gente, cadê? Calma aí, deixa eu ajeitar meu mouse aqui, que ele tá meio... Eu tô, eu fico aqui, aqui, pronto, melhorou. E no corpo dela, acho que a gente não precisa mudar muita coisa, é só dar uma engordadinha nela, botar um bumbumzinho um pouquinho. Olha só, vamos engordar. Não precisa ser magrinha desse jeito, Gisele, meu Deus do céu. Olha só, vamos engordar, vamos dar umas coxinhas pra ela. Ó, pronto. E, amores, eu acho que de corpo ela já tá bem, né? Não precisamos mudar muito. Gente, eu não tirei o sapato? Pronto, agora sim, agora sim tá tudo ótimo de corpo. E eu acho que eu devo, talvez eu vou manter o cabelo dela. Eu tenho que botar um cabelo personalizado aqui pra poder tirar e não bugar. Gente, ele sempre buga pra aquele outro, eu não sei o que acontece. Ó, deixa eu ver se agora vai. Não, ele sempre buga pra aquele outro, eu não sei porque às vezes acontece... Ah, pronto, desbugou. Ótimo, pra gente poder ver ela sem o cabelo, tá? Até hoje eu não tirei aquilo, né? E pra falar a verdade, faz tanto tempo que eu não baixo conteúdo personalizado, eu não baixei, eu peguei os antigos que eu tinha numa pasta, sabe? Que eu nem lembro, amores, como é que faz pra tirar, pra ajeitar isso daqui. Depois eu vou pedir a ajuda da Mi, que é ela que me ensinou, me ajudou a baixar conteúdo personalizado quando eu baixei. Eu tô tentando ajeitar aqui a sobrancelha dela, olha só, vamos fazer aqui. A gente vai aumentar os olhinhos, vamos aqui, vamos começar nesse nariz aqui. Gente, eu tô percebendo uma coisa, meu The Sims, ele tá meio bugado. Eu percebi isso, outro dia eu tentei gravar esse mesmo vídeo pra vocês, tá? E o The Sims tava meio bugado, tinha coisa aqui que eu tava fazendo, eu não tava fazendo. E eu não sei por que que tava fazendo isso, gente. Não sei, olha só o narizinho dela aqui, tava meio grudando assim o mouse e aí não dava pra ajeitar, sabe? Não sei, não sei porque se o meu The Sims tá meio doido, não sei o que que é isso não. Então, ó, vamos ajeitar aqui e dar uma afinadinha no queixo, ó, levantadinha aqui assim. Não vou mudar muita coisa nela e vamos melhorar, vamos dar uma ajeitada aqui nesse olho e na sobrancelha, né? Ó, vou botar a sobrancelha aqui e depois eu viro lá e agora vamos no olho. Não, vamos sair no modo de edição pra levantar a sobrancelha dando um pouquinho? Opa, não, 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 fiz uma coisa errada. Ó, o rostinho dela tá bem pra frente, né? Será que dá pra gente... Ah, aqui, ó, 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 já melhorou um pouquinho. E aí a gente ajeita aqui esse rostinho, vamos dar uma afinada e aqui. E aí o narizinho dela também tá muito grandinho, né? Vamos tirar esse narizinho empinado aqui, talvez, um pouquinho assim. Opa! Tá vendo? O meu mouse, gente, eu não tava nem fazendo isso e fez isso sozinho. Gente, eu não tô entendendo, meu jogo tá meio bugado. Eu quero saber se... Será que é algum conteúdo personalizado que eu tenho? Não sei. Porque como faz muito tempo que eu não tinha, que eu não jogo, ó, ele tá meio, não sei, tá fazendo o oposto, sabe? Não tô entendendo muito não. Ó, o narizinho dela eu acho que tá até bonitinho. Ó, vou fazer assim, um pouquinho mais pra cá. Eu acho que eu vou botar assim um pouquinho, maior. Ó, olha só. Eu quero ajeitar esse olhinho dela aqui. Assim, talvez. Vamos ver aqui. Ó, isso, fez isso sozinho, gente. Ó, vou botar assim. Opa! E o cílio dela, eu tô percebendo que... Ah, aqui, ó. Pronto, melhorou. Melhorou. E, amores, vamos mudar essa sobrancelha, né? Vamos mudar aqui. Saia do modo de edição de detalhes. Ah, vamos mudar uma bochechinha aqui pra ela. Ela tá muito magrinha, essa menina. Olha só. E é engraçado que eu não consigo afinar mais. Mas, ok, vamos aqui. Vamos ajeitar a sobrancelha. Gente, olha essa sobrancelha. Ficou muito grande, né? Essa daqui, ó. E ela, como ela é lourinha, não vai combinar muito bem essa, não. Deixa eu ver se a gente tem alguma outra. Ela quer ser uma fada madrinha, né? Bem que a gente poderia colocar alguma coisa assim. Eu acho que eu vou colocar essa daqui lourinha, sim. E a gente ajeita ela aqui pra deixar uma sobrancelha mais de boazinha. Talvez. Ó, eu acho que tem como a gente levantar aqui assim. Ó. E aí a gente ajeita aqui, ó. Ó, assim. Ó, acho que essa sobrancelha até que tá bonitinha. Tá bonitinha. Vamos diminuir a boca um pouquinho. E, amores, a gente vai começar a embelezar ela. E aí ver como é que ela vai ficar. Talvez. Eu não tô gostando muito é dessa boquinha aqui. Ela tá... Acho que a gente vai fazer o quê? Vamos dar um bronzezinho pra ela, talvez? Vamos deixar ela um pouquinho mais bronzeada? Ó. Acho que talvez assim... Não, não sei. Não vamos mudar ela, não, né? Porque, como eu tô falando que ela é bonita do jeito que ela... Que ela... Que ela... Veio ao mundo, aquela coisa assim. Talvez não seja ideal fazer isso. Vamos tentar aqui... Botar ela com o cabelo bem bonito pra ela. Cuidar do cabelo dela. Vamos ver aqui. A gente quer um cabelo longo, tá? E vamos ver aqui do conteúdo personalizado uma coisa meio fada madrinha. E aí talvez a gente faça o resto depois. Eu queria uma coisa meio elfa, não sei, gente. Acho que ficou bonito, hein? Ó. Esse aqui parece com a cor do cabelo dela natural, né? Então vamos deixar esse aqui. Vamos ver a sobrancelha aqui. Eu quero deixar a sobrancelha mais delicada, talvez. Ó. Vamos fazer assim. Pronto. Vamos começar aqui agora, amores. Botando cílios postiços nela. Um cílião bem grandão. O maior que eu consegui encontrar. O mais cheio. Porque ela tem esses cílios aqui. Que não facilitam, gente. Que é esse cílio aqui já próprio do olho dela. Então a gente vai colocar isso aqui pra parecer que o cílio é delineador. Olha só. A gente vai enganar um pouquinho aqui isso daqui. E a gente vai colocar como se o cílio fosse delineador. Tá vendo o cílio de cima? E aí, ó. Já fica melhor. Tá vendo? Já fica mais bonita. Agora a gente vai botar uns olhos pra ela bem iluminado. Bem uma coisa assim, bem clarinha. Olha só. Bem bonito aqui. Uma coisa fada. Que cor vocês acham que uma fada madrinha seria, gente? Branquinho, talvez? Olha só. Olha esse! Gente, que bonito. Gostei desse daqui meio roxo. Daí a gente vai botar um blush. Olha só. Uma bochecha bem coradinha. Vamos colocar aqui uma coisa bem bonita e bem... Ó, bem rosadinha, talvez. Olha. Olha só. Tô achando que o rostinho dela tá muito magrinho, né? Ó. Agora já ficou magrinho demais. Tá vendo? Precisamos colocar bochechinhas aqui pra ela. Ó. Assim! Ah, gostei mais, hein? Gostei. E essa boquinha? A gente vai colocar uma boquinha bem... Bem de glossinho, assim. Bem... Bem... Bem bonita, assim. Mas bem carnuda. Olha só. E a gente vai trocar esse blush que tá muito forte. Olha. Vamos colocar uma boquinha bem assim. Olha. Esse daqui meio rosinha. Ó. Deixa eu ver. Bem bonitinha. Olha. Vou botar assim, amor. E a gente vai colocar... Olha só. A gente vai colocar na bochechinha dela uma coisa, assim, menos forte. Que eu coloquei esse daqui, que eu queria que ela ficasse bem coradinha, sabe? Mas não precisa tanto. Vamos botar assim. Olha só. Tá parecendo uma fada? Acho que sim, amores. Agora a gente vai procurar um vestido. Um vestido meio fada. Olha só. Vestidos curtos. Vestido. Vestido. Acho que a gente vai botar ela como roupa de fada mesmo. Vamos colocar ela como roupa de fada mesmo. Olha só, amores. Vamos colocar. Vamos colocar aqui. Aí agora a gente vai botar uma bota branca. Olha só. Já que ela quer ser fada madrinha, ela vai ser a fada madrinha completa. Vamos colocar ela aqui. Vamos colocar um colar bem bonito. Bem bonito aqui pra ela. Deixa eu ver esse daqui de luz estrela. No dourado. No dourado aqui, ó. Ó, 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 ó. Esse daqui com rosa. Pronto. Olha que bonita, amores, que ela tá. Olha só. E aí a gente pode colocar também. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu não sei. Eu não sei se a gente precisa colocar mais nada. Eu acho, amores, que ela está pronta. Olha só como é que ela tá bonita. Deixa eu ver se tem alguma tiara que a gente consiga colocar alguma coisa nos cabelos dela. Será que tem? Eu não sei. Gente, tem esse daqui. Esse daqui não é muito fada madrinha, não. Mas é uma coroa. E olha, eu achei que ficou bonita. Eu achei que ficou bem bonita. E aí, amores, agora, pra completar, a gente vai fazer o segundo look dela aqui. Amores, esse daqui é o look dela totalmente fada. 100%. E esse daqui, amores, é o look dela. Olha só. Quando ela vai ser uma coisa mais moderna mesmo, que escondendo quem ela é, ela tem esse look aqui, amores. Olha só como ela ficou linda, linda, linda. Amores, olha só. Vejam só como é que a Gisele virou realmente uma fada madrinha moderna. Olha só. Enganando aqui. Como quem não quer nada, sabe? Aquela coisa aqui. Eu acho que ela deveria também ter um... Talvez um bracelete. Não sei. Vamos ver aqui. Será que tem alguma coisa que combine? Esse daqui, olha só, que é de pérolas e de flores. Acho que fica bem bonito com ela também. Vou botar esse daqui. E, amores, olha só. Esse é o look da Gisele do dia a dia. Uma coisa mais fada madrinha casual. E esse daqui é o look, que na verdade é o look do próprio The Sims, de fantasia de fada. Mas que eu acho que combinou muito, já que ela quer se tornar uma fada madrinha. Fazia muito tempo que eu não fazia um Sims aqui. E eu quis fazer uma coisa meio que parecida com o que ela estava já, né? Bem clarinha. Não mudei a cor da pele dela. Se eu pudesse, eu mudaria, amores. Se eu fosse pra mudar mais dela, eu acho que eu botaria ela mais bronzeadinha um pouquinho, que eu acho que ia ficar mais bonita, pra falar bem a verdade pra vocês. E aí eu não ia botar esse rosto tão rosado, mas eu ia fazer alguma coisa assim, tá vendo? Mas a gente quis deixar ela do jeitinho que ela veio ao mundo, né? Branquinha assim. Só deu uma mudada no cabelo aqui, um pouquinho no rosto. Mas, amores, ela ficou assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Vejam só o antes e o depois da Gisele, amores. Olha a diferença. Ela continuou tendo aquela maquiagem pesada que ela gosta, mas ganhou um peso porque ela precisa, e ela precisa comer e ganhar mais peso ainda, hein? Ela está muito magrinha. Mas é isso, amores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do antes e do depois da Gisele. Se vocês gostaram, deixa de dar aquele joinha bem grandão pra mim. Comentar, avaliar e, por favor, se inscrever. Um beijo grande. Nossa, que eu amo vocês. Fiquem com Deus e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.